But I won't hesitate No more, no more It can't lie the way I'm yours There are artists, right? Like, for example, this artist who is here now He's doing a show, doing music And there are many, there are violins, there are guitar There are people doing a lot of artistic things here It was the city of Minas, of gold, in the 18th century? No, it's not It's one of the people who are here now I'm going to give you money He's doing a show It's wonderful It's what people do And I think it's very interesting Because it's a city artist It's a city of Minas And everything is very important You can see more people There are people who are here They're 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 here Thank you Eu aplaudo, porque isso é um grande favor, e isso não é pedismo, é outro, é escolar. Eu amo esse lugar, eu amo esse lugar. E quando eu venho aqui, eu morava aqui, eu morava 5 minutos nesse lugar, e agora a gente mora, nós moramos, 40 minutos daqui, que é outro estado, né, mas eu sempre venho aqui almoçar, comer, respirar, amor, mostra as flores aqui, tudo é perfeito, é bonito, e tem a montanha ali, ó, onde todo mundo... Amor, fala um pouco sobre Boulder, você sabe, ah, meu marido, o pai dele é arqueólogo, e o pai dele mora em Israel, seu pai é arqueólogo, e o pai dele mora em Israel. Moram em Israel, mas vinha daqui para Israel, ele morou um ano aqui em Boulder, o que é especial em Boulder era uma cidade de minas de ouro no século 18, e virou hoje uma entidade turística, artística, todo mundo faz arte e turismo, muito elegante todos esses prédios, tem 100 anos, e ela tá perto da montanha, então pessoas que gostam de escalar, montanha bem ali, e montanhas de 4 mil metros de altura, então... Meu pai, se eu tenho a faculdade, que meu pai dava aula de arqueologia, e morava aqui, e gostou muito de morar aqui um ano, falou que tem uma vibração maravilhosa nesse lugar. Pois é, meus amores, eu vou acabar meu vídeo aqui, porque eu vou andar muito, e vocês já conheceram uma parte linda de Boulder, eu agradeço, eu agradeço, se inscrevam no meu canal. Então, meus amores, olha que lugar maravilhoso, gente, é flores para todos os lados, mas pensa em um lugar onde daqui dois meses vai estar completamente nevando, completamente, essas flores, essas plantas não vão estar mais aqui, porque, olha, outro artista que tá indo trabalhar, tá vendo? São artistas que trabalham aqui, né? Então, é maravilhoso, por onde você passa, tem flores, tem pessoas tranquilas, sentadas, e é isso, né? Ó, o artista acabou de sentar ali, né? Para ou desenhar, ou tocar, e é isso, né? Gratidão, meu Deus! Olha, flores, flores, flores para todos os lugares, gente! Que privilégio, Deus! Aí, outro dia, eu fiz um vídeo falando que eu moro num paraíso, e uma pessoa me respondeu que o paraíso é dentro de nós, mas só de eu estar nesse paraíso, é impossível não ficar bem dentro de mim, né, gente? Porque Deus já me disse de o Silene, minha querida, olha os cachorrinhos, The Dog, Happy, né? Só de eu estar aqui, Deus já disse, você tem que estar num lugar para você ser feliz, e mesmo que você esteja infeliz em alguns momentos, esse lugar já é um presente de Deus para mim, entendeu? Você conhece o paraíso? Olha aqui o paraíso! Um beijo, meus amores, um abraço, fica com Deus, gratidão! Olha, se eu for andar, é muito, muito, muito distante as flores, vai longe, eu vou andar aqui uns 40 minutos e tem flores, flores, flores! Gratidão, meu Deus, gratidão, gratidão, gratidão por eu estar no estado de Colorado! Eu amo a América! Eu amo o Brasil, mas eu amo a América também! Porque eu estou aqui, eu moro aqui, eu sou bem recebida aqui, então não tenho porquê eu ficar falando que esse lugar não é maravilhoso! É maravilhoso sim, eu sou muito agradecida por eu morar aqui e por eu ser recebida! Tem pessoas chatas? Tem! No Brasil também, em Israel também, em todos os lugares tem, né? Então, gratidão, meu Deus, gratidão! Aí, meus amores, aproveitando e vou te fazer um vídeo dessa loja de pedras, olha que lindo! Olha, eu tenho... Ai, olha essa de coração! Para vocês, meus amores, que são meus inscritos, meus amigos, olha, um coração de pedra para vocês, de cristal! Ó, cristais, cristais... Ai, eu não posso entrar porque eu estou sem máscara, mas olha ali, gente, essa pedra! Não posso entrar porque eu estou sem máscara, as pessoas estão de máscara lá dentro, tá vendo? É maravilhoso! A gente tem que respeitar, eu respeito tudo! Oi, meus amores, meus queridos, bem-vindo ao meu canal! E eu gostaria de mostrar para vocês essa maravilha que é a natureza do estado de Colorado! Então, quando está chegando a neve, daqui duas semanas, né amor? Em duas semanas, uma semana mais ou menos, não vai ter mais essas flores, não vai ter mais essas lindas árvores! E, então, eu falei por que não fazer um vídeo mostrando agora e talvez o depois para vocês! Mas é lindo, eu amo, eu amo as árvores quando estão caindo as folhas! É uma coisa, assim, encantadora! Olá, meus queridos, bem-vindo novamente ao meu canal Universal Vênus! Para você que não me conhece, meu nome é Dilce Lene, eu moro há seis anos aqui no estado de Colorado e eu sou casada com um judeu americano, então nós estamos morando aqui há seis anos e eu faço um vídeo de comidas, de receitas para deixar nosso convite bonito, nossa pele linda! Mas hoje, como vai chegar? Daqui duas semanas vai começar a nevar! Daqui duas semanas vai começar a nevar e aí as flores, as plantas ficam nessa cor! Você está mostrando a mão? Vão te mostrar essas coisas! Olha que lindo, gente! Beleza! Então, as árvores vão te formar parecas vermelhas porque elas vão... Acho que amanhã ou depois eu vim correndo aqui fazer esse vídeo porque eu pensei, meu Deus, eu sou tão apaixonada por essas cores, por essas... por tudo, que eu fico pensando se eu não fizesse esse vídeo, eu me senti mal porque eu gostaria de mostrar para vocês a beleza, a beleza de Colorado, a beleza das árvores, eu sou apaixonada! E gostaria de dizer para vocês que eu sou muito apaixonada por Colorado, eu agradeço pelos meus cinco mil inscritos que todo dia uma pessoa está colocando dedinho lá e sendo meu... meu, muito obrigada! Gratidão, gratidão, gratidão! Vocês estão me dando muita luz, muita vontade de fazer mais vídeos, de viver! Logo meu marido vai aparecer, meu filhinho autista vai aparecer, mas eu gostaria de... De eu ter feito primeiro, de eu ter ganhado meus cinco mil inscritos! Eu, de o Silene, não de meu marido, porque geralmente as pessoas colocam a família junto e às vezes nem estão tão felizes, mas falam, ah, eu vou colocar para me ganhar mais inscritos! Eu sei que eu ganharia mais inscritos, mas eu prefiro mostrar eu primeiro, sabe? Eu, da Silene, não vou se inscrever porque eles são um casal lindo, maravilhoso, felizes! Mas, às vezes, nem sempre as pessoas estão felizes e nem sempre as pessoas estão 100% felizes e eu sou feliz com o meu marido! Então, eu agradeço por tudo e queria dizer que está chegando o Natal! Merry Christmas! Está chegando o Natal! Merry Christmas! E eu gostaria de ser... Eu tenho certeza, meus amigos, meus irmãos, que vocês compraram um presente para a tua mãe, para o teu filho, que vocês estão preparando o Natal e convidando a família, mas eu gostaria de fazer um pedido para vocês. Não um pedido, só um lembrete porque Deus me lembra isso todo ano e todos os dias. Vamos lembrar de quem está na rua, de quem está lá fora. Aqui nos Estados Unidos tem muita gente também que precisa. Meu filho, de 20 anos, o ano passado, no Natal passado, ele passou aqui porque eu moro em Colorado e ele, aqui 20 minutos, eu moro num lugar mais calmo e aqui é uma cidade maior de Denver e meu filho, no Natal passado, passou o Natal ajudando, dando comida a mais de 200 pessoas com fome. E nesse dia ele chegou em casa dizendo, mãe, uma pessoa machucou o outro por um prato de comida. Então, não é só no Brasil que as pessoas têm falta de comida. Então, vamos nos ajudar, gente. Um quilo de arroz ali, um quilo de açúcar. Ai, Dilselene, mas se eu sou pobre e eu não tenho nada, tu tem sim, você tem sim. Você tem feijão para você, você tem um copo que você dá para o seu vizinho. e você que é milionário, que é dono de banco, que é bancário, eu já conheci muitas pessoas importantes que ajudam. Um exemplo, amor, é Bill Gates, né, João Neymar, doa milhões de dólares por ano. Algumas pessoas muito importantes que a gente... A doação de Bill Gates é... Eles têm... Eu esqueci o nome da organização que ajuda a vacinar todo mundo na África. Sim, tem uma reportagem do Bill Gates, que ele estava indo para a África para doar computadores. E depois, quando ele chegou na África, ele foi tudo bem, as tantas pessoas com febre, com isso, com aquilo. Ele ligou para a esposa dele e falou, estou com vergonha, eu estou frustrado porque eu vim trazer computador para umas pessoas que precisam de remédio e de comida. Então, ele mudou a estratégia dele e ele ajuda. Então, vamos torcer pelas pessoas ricas também. Vamos torcer pelas pessoas, pelos seus patrões. Torce, agradece que o seu patrão está com o trabalho todo mês. Agradece. Agradece. E agradece você, patrão, que você tem um empregado todo mês. Ao invés de você dar uma bronca, ó, amanhã você me paga, amanhã nós vamos ter uma conversa. Fala para ele, ó, se você fizer isso, melhor eu te dar uma bronca de comissão. Faça seu empregado feliz, seu empregado vai fazer você ser feliz e vice-versa. Bom, gente, eu tenho que ir porque eu tenho que buscar meu filho porque eu ficaria horas aqui. E obrigada e queria que vocês torcessem pelas pessoas que estão um pouco, que estão um pouco melhor, numa posição um pouco melhor para vocês chegarem lá. Então, é isso. Um beijo, um abraço. Fiquem com Deus.